Zezé faz provocação a Zilu, diz que ele está muito feliz com a filha chegando, né? Apesar de ter os urubuzinhos, mas que Deus é muito grande. Eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. É impressionante como Zezé não perde a chance de alfinetar a Zilu, mesmo vivendo uma nova fase com a chegada da filha. Ao falar dos urubuzinhos, ele joga indireta que não deixam dúvida de que, apesar da suposta felicidade, ele ainda parece preso a rivalidades e mágoas do passado. Se está realmente tão feliz, por que a necessidade de provocar? Talvez essa felicidade não seja tão completa quanto ele quer aparentar, Ao invés de focar no novo capítulo de sua vida, ele segue ressuscitando antigas rústidas, como se estivesse mais preocupado em rebaixar os outros do que em celebrar suas próprias conquistas. Deixe aí o comentário de vocês. A força de Deus é maior, estou vivendo um momento muito feliz da minha vida, carinha chegando, as coisas acontecendo, tem uns urubuzinhos que ficam em cima, né, sobrevoando, tentando atrapalhar alguma coisa, mas não adianta. A força de Deus é maior, estou vivendo um momento muito feliz da minha vida, carinha chegando, as coisas acontecendo, tem uns urubuzinhos que ficam em cima, né, sobrevoando, tentando atrapalhar alguma coisa, mas não adianta. A força de Deus é maior.